A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, disponibiliza vídeos online para PCDs realizarem atividades em casa durante a quarentena. Os vídeos foram gravados por profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia e psicologia, que atuam no projeto SEJUSC Mais Inclusão. Cerca de 500 pessoas com deficiência atendidas pela SEJUSC terão acesso a vídeos com atividades simples, que podem ser realizadas durante o período de isolamento social em decorrência do novo coronavírus. Os registros estarão disponíveis nos canais de comunicação da SEJUSC, site, Facebook, Instagram e YouTube, que aparecem aí no seu vídeo. O objetivo da ação do governo é dar prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos com os PCDs assistidos pelo Estado, mas as atividades também podem ser realizadas pelo público em geral. A cada semana, um vídeo será disponibilizado sempre às quartas-feiras. Eles apresentam tarefas que podem ser feitas com objetivo comuns, encontrados em casa mesmo. Todos os vídeos têm descrição em libras, a língua brasileira de sinais. O projeto SEJUSC Mais Inclusão atende mais de 500 pessoas nos centros de convivência. E é pensando nessas pessoas com deficiência que agora, no momento de afastamento social, nós estamos elaborando vídeos com fonoaudiólogas, fisioterapeutas, psicólogos, pra que essas pessoas que estavam sendo acompanhadas pelo nosso projeto não percam a evolução do seu tratamento. Então, se você estava fazendo um tratamento, ou se você que está aí assistindo, tem curiosidade, quer conhecer como fazer exercícios de fisioterapia, exercícios com a fonoaudióloga, acompanhe as redes sociais da Secretaria de Justiça. Lá nós vamos disponibilizar, todas as quartas-feiras, um vídeo novo de um profissional que vai trazer dicas de como trabalhar as pessoas com deficiência nesse momento de isolamento social. Esse é um momento em que todos nós precisamos nos unir, dar as mãos e, principalmente, buscar informações. Contem com a Secretaria de Justiça pra trazer essas informações de qualidade. Informações de profissionais e técnicos especializados no tratamento das pessoas com deficiência. Contem conosco e que todos consigam realmente superar esse momento de isolamento, de afastamento social, sem que a gente perca a evolução de todo esse trabalho, de todo o tratamento que já vinha sendo feito com as nossas crianças e os nossos adultos com deficiência. www.gross.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto